Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo eu vou falar a respeito da válvula da caçadora e a válvula da Tiger. Vamos lá então? Fique com a gente, hein? Vamos falar um pouquinho da nossa válvula aqui, a válvula da caçadora e da Tiger, que é a mesma válvula, com poucas modificações, tá bom? Vamos falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas de vocês. Antes de mais nada, gostaria de falar para vocês aqui o seguinte. Se você quer saber como desmonta, monta a válvula, nós temos vídeos a respeito só disso. Então é só procurar aí, válvula da caçadora no YouTube, que você vai achar como montar, desmontar da manutenção na válvula. Hoje nós vamos tirar algumas curiosidades. Está aqui, uma válvula da Tiger. Está aqui, uma válvula da caçadora. Tiger, caçadora, é a mesma válvula. Vamos usar o que interessa aqui, ó. Essa válvula é resultado de muito trabalho da CO2, de muito trabalho da equipe. Para chegar nessa válvula, nós passamos por várias e várias alterações até chegar na válvula de hoje. Então esse aqui não nasceu do dia para a noite. Quando a gente começou a desenvolver essa válvula, a gente precisava de uma válvula especial para o mercado brasileiro, para a nossa necessidade do mercado brasileiro. Então essa válvula, ela tinha que ser com menos peças, para dar menos dor de cabeça na hora de montar. Ela tinha que ser de mais fácil manutenção, e uma manutenção mais barata, e que essa manutenção exigisse poucas ferramentas. Esse é o que o mercado brasileiro existe. E foi em cima disso que a gente trabalhou, tá? Então chegamos no resultado de hoje. Então como essa válvula tem poucas peças, eu vou mostrar aqui as peças para vocês, tá? Já deixei aqui da caçadora fora, mas vamos lá. Você vai precisar de uma chave de 24 milímetros para tirar o manômetro. Está aqui, ó. Manômetro, você vai retirar aqui. Esse manômetro é rosca M8, tá ok? Você vai precisar de uma chave número 8 para você tirar o bico de encher. O bico de encher está aqui. Esse aqui é um Gat Foster macho. As vedações dele são feitas por O-rings. Os O-rings precisam ser bem fininhos. Se vocês viram aqui, eu tirei aqui, eu tinha um ringue grosso aqui, ó. Saiu rebarba. O ringue correto é um ringue mais fino, bem mais fininho, tá? Depois eu posso fazer um bit separado disso. As únicas duas peças importadas é o manômetro, que é da China. O manômetro vai custar em torno de 50 reais. O bico de encher também, em torno de 50 reais aí, para estourar o pala-goiaba. Então os dois são Rons KM8. Então, são as únicas duas peças importadas, porque no Brasil, acha-se, mas ao custo muito alto. Então, melhor importar, tá? Para retirar o percursor, tá o percursor aqui, basta pegar a chave número 8, calçar aqui por baixo, assim. Calçar aqui por baixo, puxar. O percursor sai. Tá aqui o percursor, ok? Para soltar a porca aqui da regulagem, você pode utilizar as mãos. É claro que se a sua arma tiver muito tempo sem dar manutenção, provavelmente deve estar encrustado de sujeira e tudo aqui. Vai precisar de um alicate, tá? Mas se você tiver bem lubrificadinho, limpinho, você não vai ter esse problema não. Mas com a mão você faz isso. Então, se tiver bem lubrificadinho, é bem sossegado para você tirar. Tirou-se aqui, você tem acesso à mola e essa peça aqui chama-se retentor do percursor, tá? Ou capsil, como as pessoas costumam chamar. Mas o seta é retentor do percursor. Vamos ao que interessa aqui. Qual é a diferença básica entre a Tiger e a caçadora? Caçadora, saída de 6 milímetros. Tá vendo aqui? 6 milímetros. Tiger, saída de 3.5 milímetros. Mesmo tamanho, mesmo comprimento, tudo é a mesma coisa. Então, é o mesmo percursor redesenhado para mais rendimento, tá? Então, tá aqui. Tá aí, 3.5. Diferença no retentor do percursor. Retentor do percursor de 3,5 milímetros. Ele é mais cônico assim, ó. Mais cônico. Retentor do percursor da caçadora. É mais reto. Tá vendo aqui? Mais reto. O que a gente precisava quando a gente resolveu desenvolver essa válvula? Todinha ela, porque você não vai achar nenhuma válvula igual a essa no Brasil. E se existir a cópia da nossa, tá? Nós precisávamos para atender e que ela fosse de fácil manutenção. Tinha que ser assim. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Existem 3 tipos de clientes. Aquele cliente que sabe e faz. Esse geralmente o custo para ele sai muito barato porque ele sabe e ele mesmo faz a manutenção. Tem a cliente que sabe como faz a manutenção, mas não gosta de fazer. Ele prefere pagar alguém para fazer. Esse cliente que sabe, ele já sabe ter as peças que precisam ser trocadas. Fala, ó. O problema está aqui, o problema está ali. Faça isso para mim. Então, esse é o cliente que sabe, mas não quer fazer. E existe cliente que não sabe e não quer fazer. Esse cliente que não sabe e não quer fazer, ele tem que pagar e pagar um pouco mais caro que os outros. Porque ele não tem interesse nenhum nisso. Ele não quer apertar uma chave, não quer fazer nenhuma manutenção, não quer nada. Então, esse tipo de cliente, que eu chamo o cliente que tem que pagar mais caro. Porque ele não quer mexer com nada, não quer fazer nada. Então, ele vai ter que pagar. Infelizmente, o maior problema no Brasil chama-se frete. Às vezes, vocês querem dar manutenção em uma arma, uma arma que é montada completa. Não é o caso da caçadora. Você tem que pagar um frete transportadora para enviar, porque a garantia acaba, mas mais tarde acaba. Então, tem que enviar para o transportador para a pessoa mexer. Às vezes, sai mais caro o transporte do que você mesmo fazer essas pequenas trocas. Ou, se você sabe, você leva um mecânico de carro, por exemplo. Ó, eu preciso que você faça isso. E o próprio mecânico de carro mexe. Porque a caçadora tem uma vantagem. Se você tiver problema na válvula, se tiver problema no cilindro, você desrosqueia o cilindro e manda. Se tiver problema no cano, você desrosqueia o cano e manda. Se tem problema de gatilho, você desrosqueia e manda. Então, você não precisa mandar a arma toda. Às vezes, você vai pagar um frete de R$25, R$30. Mas, quando você vai mandar a arma todinha, dependendo de onde você mora, é muito caro. Eu falo desses três tipos de cliente. Aquele que sabe fazer e faz. Aquele que sabe como faz e paga para alguém fazer. E aquele que não sabe nada, que sempre vai pagar mais caro. Não tem jeito. Não tem como escapar disso. A nossa válvula é feita para trabalhar com todos os calibres. Inclusive, o calibre 9mm. Vamos ficar fixo na válvula da Tiger. Veja, a válvula da Tiger, a saída é de 3.5. O retentor redesenhado. É o retentor mais cônico. Para ele jogar pouco ar. Mesmo assim, dá muita força na arma. Dá muita força na arma. E se a pessoa quer mais rendimento ainda, basta colocar um parafuso M6 aqui atrás. Que você estrancula a saída de ar. Então, você vai ter mais rendimento. Você vai ter mais constância nos tiros. Você vai ter mais precisão. Você está abrindo mão da força. Você fala, não quero força, quero precisão. É assim que eu vou fazer. Mas se eu quiser montar uma Tiger com calibre 6.35, o pessoal sempre quer. Meu amigo, não precisa ficar preocupado com nada. Basta colocar um percursor de 6mm saída. Pegar o retentor que é esse daqui. Colocar o retentor. É fácil de fazer isso. E se você quer muito mais força ainda. Você pega uma broca 5mm ou 6mm. Porque não adianta também você passar uma broca aqui atrás de 7mm. Porque a saída de ar aqui é 6mm. Então, se você abrir para 7mm, vai estrangular aqui. Então, se você abrir até 6mm, pode abrir. Fazendo isso, você passando a broca aqui. Colocando o percursor de 6mm. Rapaz, você passa essa arma de 100 Joules no calibre 5.5. Você passa a arma de 100 Joules para 150, 160 Joules. No calibre 6.35, tá? No calibre 5.5, você pode chegar até 148. Foi o máximo que eu cheguei. Não consegui passar de 148 no 5.5. Já cheguei a 160 no meio a 3.5. Faça furar aqui. Ele vai liberar mais ar. Beleza. Tranquilo. Show de bola. Só que tem um segredo na nossa válvula também. A nossa válvula não precisa nem disso aqui. E não precisa nem de mola. Essa mola serve apenas para segurar a pressão do cilindro. Você coloca lá dentro aqui da válvula. Quando o cilindro está com baixo ar. Quando está lá com 80, 100. A mola que faz o serviço da pressão do cilindro. Para você conseguir encher com uma bomba manual, você precisa dessa mola. Mas quem tem cilindro de escuba, quem tem compressor, você pode tirar essa mola. Você pode tirar esse parafuso de regulagem. E a válvula trabalha igual. Gerando muito, muito mais energia ainda. Só que qual é o problema? Aí ela sempre vai dar. Porque a mola ajuda a fechar o percursor. Ela ajuda a fechar o retentor aqui. Ela trabalha em cima do retentor. Ela ajuda a fechar. Toda vez que você fez tudo o disparo. Aqui a mola. Aqui está com a mola. Está vendo? A própria mola faz pressão para fechar. Eu vou soltando aqui. Quer ver? Deixar bem soltinho. Olha como o esforço é bem menor aqui. Toda vez que o esforço aqui é menor, vai abrir mais e liberar mais ar. Olha aqui. Olha como o esforço é mínimo. Você vai soltando aqui, ela vai liberando mais ar. Está vendo que ela não volta na posição original? Porque não tem ar aqui. Se tivesse ar no cilindro, ele ia ficar assim. Então o que acontece? Vou ver se eu consigo explicar para vocês. Se eu tirar isso aqui e tirar a mola, ele trabalha igual. Em altas pressões de 300 bar até 120 bar, ele não precisa de mola. E olha como trabalha aqui. Não precisa de mola. Porque toda vez que eu efetuar o disparo, ele vai abrir e o próprio ar vai fechar. Então essa válvula trabalha sem isso. Se eu quiser abrir aqui, por exemplo, para 6 milímetros e deixar aqui sem a mola, posso fazer também. Não tem problema algum. E isso dá para se fazer no calibro maior, por exemplo, que nem o 9 milímetros. Só que tem um problema. Para você encher ela. Na bomba manual você não dá como encher o cilindro. Porque você sempre vai ter precisado de alguém para segurar isso aqui, fechado. Que o serviço que faz isso é a mola. Segurar fechado. E aí o ar vai entrando, vai querer escapar por aqui. Você vai segurando com a mão e vai enchendo. Só que tem um outro detalhe também. Quando você estiver lá com 250 bar, 300 bar, você vai atirando, 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 atirando. Vai chegar em 100 bar, por exemplo, ou 120 bar. Você vai dar o disparo, a válvula vai ficar aberta. Porque a pressão da mola no martelo é maior que a pressão daqui de dentro. Então bateu aqui, ele vai deixar a válvula aberta e vai sair todo o ar. Então tem esse problema. Então você pode abrir esse parafuso aqui. Não tem problema algum. Pessoal, isso que eu estou falando para vocês, vocês perdem a garantia. Porque a gente só manda assim. Então mexer ou perder a garantia. Mas você pode deixar assim. Ela abrindo com facilidade. Olha só. Olha como está facinho de abrir aqui. Molinho, né? Só que você deixar ele bem afastadinho aqui, molinho para abrir. Também vai ter o problema de vazar em baixa pressão. Então, não é aconselhável para quem usa a bomba manual. A bomba manual você tem que deixar a pressão aqui, deixar bem apertada aqui para que consiga encher a bomba manual. Beleza, tranquilo, resolvido. Então nós temos uma válvula que eu posso usar no 4,5, no 5,5, no 6,35, no 9 milímetros. Tranquilamente é a mesma válvula. Então serve em todos os calibres. E como dito anteriormente, não preciso quase nenhuma peça para fazer isso. Não existe nenhuma ferramenta especial. Quanto às energias. Se você usar o percursor de 3,5 aqui, tudo estrangulado, coloca o parafuso aqui, você vai gerar em torno de 20 joules. Se você vai usar o 9 milímetros, você pode chegar até 300 joules. Com essas modificações todas, há um custo muito baixo. A manutenção é muito baixa, o custo é muito baixo. Ok? Uma coisa que eu gosto de falar para vocês, vou falar para vocês aqui agora. Caso essa válvula comece a apresentar vazamento aqui nesse retentor, que é aqui, vocês precisam fazer uma limpeza. Como é feita essa limpeza? É muito fácil. Na válvula da Air Force, na válvula chinesa, você consegue desmontar aqui pela frente. Você desmonta, faz a limpeza, não tem problema algum. A nossa não tem essa peça. Para diminuir custo, para diminuir manutenção, diminuir tudo. Você pega uma chave Allen número 8, que tem esse formato aqui na cabeça. Você vai fazer o seguinte, você vai limpar o assento do retentor. Você pega aqui, faz um pouquinho de força, limpa, porque ele vai limpar e dá uma polida. Vai limpar e vai dar uma polida, está vendo? Bem simples, bem tranquilo. Então, olhei lá, está limpinho, bonitinho. Beleza, tranquilo. Vamos fazer uma montagem rápida aqui para vocês. Está desmontadinha. Olha só, são poucas ferramentas. Limpei lá. Vamos colocar aqui. Tem um lugar certo para colocar o bico de encher. Peguei aqui. Pessoal, pode apertar até encostar ferro com ferro, tá? Não vai mais, ok? Coloquei o bico de encher. Vamos colocar o manonte. O manonte já vem com um policetalzinho lá dentro, que é para vedar. Esses manontes são descartáveis. Se ele quebrar, dá dano, você pode jogar e comprar outro. Não tem por que tentar reaproveitar ele, não. Lembrando que são os manontes mais baratos. Um manonte de sumata, por exemplo, custa R$400, tá? Aqui, ó. Encostou com a mão. Deu um apertinho. Ó. Não precisa arrochar, não. Só um apertinho, ó. Ok. Beleza. Vamos agora colocar o retentor da caçadora, que é esse mais quadradinho aqui. Tá bom? Segurar aqui. Ok. Pega seu percursor, dá uma alinhadinha nele lá, ó. Se você tiver essa ferramenta aqui, é mais fácil. Se não tiver, você vai ter que sofrer na bomba manual mesmo, tá? Não tem jeito. Aí, a montagem é conforme o último vídeo que tem lá da válvula, tá? Você volta lá e vai lá que você vai ver como é que faz. Apertei aqui. Aqui, eu tenho esse cilindro pequeno, é mais fácil. Fechou, fechou. Fechou. Ó. Pronto, pessoal. Se eu não fechar aqui, não dá certo, né? Ó. Ó, pessoal. 50 bar, ela vedou. Tá vendo? 50 bar, ela vedou. O que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte. Quando você tem um sino de escurva, você tem um compressor, esse tipo de manutenção é bem fácil de fazer. Quem tem bomba manual que sofre um pouquinho mais. A dica pra vocês aí que eu já falei no outro vídeo, no manual. Essas válvulas são válvulas pra vedar em alta pressão. Ou seja, pra vedar acima de 80 bar, tá? Então, com 100 bar, você deve encher ela. Não tem jeito. Nunca deixar abaixar de 100 bar. Sempre tá enchendo. Se ela estiver vazando abaixo de 100 bar, é só limpar. Pega esse aqui, limpa ali, não tem problema algum. Tá? Pode ficar sossegado. E acabou. É a dica que eu tenho que dar aqui sobre a válvula. Nunca deixar ela abaixar de 100 bar. O resto tá tranquilo. Se você tem bomba manual, você vai ter que segurar aqui o percursor. Pedir pra alguém bombar rápido até cheio. Quem tem esculpa ou quem tem compressor, não tem esse problema. Mas quem é na bomba manual, tem que fazer isso. Mas se ela vazar abaixo de 100 bar, é só limpar. Limpou, acabou o problema. Não tem mais o que fazer, tá? Vamos colocar aqui a de 3.5. Então, pessoal, é isso daí. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho